Eu estava criando uma série de Minecraft aqui no YouTube, e porém, quando eu cheguei no episódio 3, meu computador deu tela azul. Eu acabei perdendo tudo, não só meus arquivos pessoais, mas também o save, e infelizmente eu tive que formatar o computador. Como eu estava já com o Teloucher, sim, aquele famoso Minecraft pirata que todo mundo, na maioria das pessoas, já usou ou ainda continuou usando, eu fiquei meio constrangido e com vergonha, então eu decidi comprar um Minecraft original, pagando exatamente R$ 99,00. Então eu recomecei a criar uma nova temporada do zero aqui no canal do YouTube. Então se você é novo aqui no canal, seja você só do vídeo, bem-vindo, meu nome é Henrique, e se eu estiver vendo aquela inquietudzou oficial, bora lá, a família chegar nos 100 mil seguidores, eu acredito que eu vou chegar um dia, era essa brilha tão junto, Deus abençoe. Também já peguei logo duas abóboras, então a gente vai ter que começar a criar a nossa casa, infelizmente a gente vai estar começando o Minecraft novamente do zero. E bom, eu já tinha tanto recurso, mas tanto recurso que eu já tinha até fazendo. Para o vídeo não ficar tão chato, eu acabei fazendo já a minha casinha, porém infelizmente ela anoiteceu, e bom, já encontrei muitos recursos, e olha só, lembra novamente quem é novo aqui no canal, sejam vocês todos muito bem-vindos, e vamos começar uma nova série chamada Minecraft do zero, episódio 1, vamos ver o que vai dar. Logo um zumbi, infelizmente a gente não tem uma espada, mas a gente tem machado, se esse machado matar esse bicho aqui, eu não sei o que vai acontecer, pois esse machado está quebrando. Bom, matamos o zumbi, olha só que bacana que fica a nossa casinha. Ixi, tem arqueira ali também, deixa eu colocar uma pedra aqui, uma pedra aqui, uma pedra para cá, uma pedra para lá, para a gente não acabar deixando nenhum monstro vir para cima de mim. Eu já construí logo já de cara aqui, a nossa, nosso inventário, não é meu nome desse negócio aqui, a fabricação das coisas, e a gente tem exatamente 64 packs de madeira, 19 packs de madeira, uma carne de zumbi, e duas abóboras, duas árvores, três, como que se chama o nosso aqui, Sly e Slex, dois mil anos depois, duas picareta e um machado. Pessoal, para ser bem sincero para vocês, a gente não está nada perto do que a gente já estava, mas a gente vai conquistar tudo isso aqui junto. Pessoal, vamos aguardar amanhecer aqui, porque infelizmente eu não encontrei nenhuma, mas nenhuma ovelha, eu também não sei para procurar, mas vamos aguardar amanhecer, que eu já volto com vocês, dois, três e... Eu falei para vocês que ia aguardar amanhecer, mas calma lá, calma lá, calma lá, eu preciso de recursos, já temos as espadas na mão, opa, espada na mão, vamos lá caçar alguns esqueletos, que eu preciso de osso, pessoal. Para quem não sabe, osso é muito bom para fazer uma nossa plantação crescer muito mais rápido, e também a gente pode conseguir logo um lobinho, um cachorrinho. Pessoal, olha só que bacana, a gente também encontrou lava, olha só que legal, eu vou encontrar lava, sei que eu falei para vocês que eu ia, tá acabando procurando bicho, mas eu vou vir até esse negócio aqui, o que que é? Caraca, no primeiro episódio, olha só o que a gente encontrou, eita lasqueira, pedra de ouro, olha só, pedra de ouro, lava, lava, obsidia, eita, estou morrendo, um baúzinho, pessoal, olha só que bagulho doido, mano, relógio obsidia, pedrida de ferro, pedrida de ouro, maluco, eu não vou pegar isso aqui agora, porque está de noite, de noite não se pega nada, olha o safado que eu estava procurando aqui, olha, 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 pega o bicho, pega o bicho. Não tem problema, como falei para vocês, não pode pegar nada à noite, porque se pegar alguma coisa à noite aqui, pode ser que dê mal, cara, e se der mal, fica difícil da gente conseguir voltar a recuperar aqueles negócios. graças a Deus, já já, vai amanhecer, e a gente pode pegar com mais calma. Como eu falei para vocês aqui, eu não encontrei nenhuma ovelhinha, mas eu vim encontrando uns cavalos, e a gente encontrou muito porco, deixa os creepers matarem esse porco, para a gente não ter que ficar correndo atrás dele. Eita, porra, lagartista, olha o zumbi pequeno menino aqui, esse aqui é o capé com pessoa. Já está amanhecendo, tem bicho pra preula aqui na minha casa, rapaziada do céu, olha só que visão maravilhosa, eu nunca agradeci tanto por estar amanhecendo, porque, mano, tem muito bicho. Para vocês que não estão vendo, tem um esqueleto ali, tem um esqueleto lá, tem aranha, deve ter mais bicho para cá. Meu, tem muito bicho aqui, eu vou ser bem sincero para vocês, nem eu sabia que existia tanto bicho aqui, olha a aranha ali, um esqueleto aqui, olha só que safadeza, olha só, briga, 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 briga. Vamos ver quem vai levar essa, pessoal, obviamente vai ser a aranha, né? Eita, porra, aranha, cacetada, caiu. Já ganhamos logo o osso, flecha e teia, pessoal, isso é muito bom para quem está começando. E agora chegou o grande momento que eu falei para vocês, não pegam nada à noite quando vocês estiverem jogando esse jogo, porque se vocês morrerem, é muito difícil vocês conseguirem estar recuperando aqueles recursos. Obviamente eu já devo ter perdido aqueles meus recursos e graças a Deus eu não peguei nada daquele negocinho que eu acabei encontrando. A probabilidade daquele negócio ali ser achado no começo do jogo é muito difícil, mano. Então só de a gente ter achado aquilo ali, já dá um likezão para nós aí. É nosso melhor, estamos junto, Deus abençoe e comenta. Pessoal, vamos lá recuperar esses nossos recursos aqui. Eu acho que, infelizmente, eu perdi tudo mesmo, vou ser bem sincero para vocês. Por que eu acho que eu perdi tudo? Porque quando você morre no jogo, infelizmente, eles perdem tudo. E uma, eu estava perto de lava ali, eu acho que é uma lava. Pode ser que não é lava ali, porque tem uma lava misturada com pedra e misturada com não sei o que, e está tudo rachado ali, eu não sei o que é muito bem, mas eu sei que me queima. Mas então, pessoal, eu acho que sim, eu realmente perdi todos os meus recursos. eu não lembro mais ou menos onde que era, não, mas olha só que lugar bacana, pessoal. Eu acho que era mais ou menos para cá que os meus recursos estavam, mas infelizmente, olha só, eu achei sim, pessoal. Olha que maravilha. Eu, infelizmente, já falava para vocês que eu não ia achar, mas obviamente eu não achei todos os meus recursos, né? Eu acho que não estava todos os meus recursos ali. Vamos recolher esses recursos aqui e no próximo episódio eu vou dar uma exploração mais profunda aqui, recolhendo essa barra de, esse bloco aqui de ouro, a bloco de ouro ali, a lava está aqui e tem muita coisa aqui. Pessoal, vamos lá recolher esse recurso aqui, porque isso aqui é muito bom. Eu não sei para quem serve esse relógio, pessoal. Por favor, quem puder aqui comentar para mim, eu sei como funciona e se alguém puder detalhar aqui para mim, por favor. É nosso, meu Deus abençoe e eu agradeço vocês de coração. Bom, recursos recolhidos com sucesso, olha só que legal. Deixa eu lá guardar isso aqui antes que eu morro. Opa, estou com dois corações e meios de vida e se eu morrer, eu acho que essas pedritas de ouro aqui somem tudo. É que certeza, coisa vagabunda aqui os caras não tiram não, pessoal. Mas quando é coisa valiosa assim, oxe, é rapidinho, pessoal. É rapidinho os caras levarem embora. Bom, já estamos chegando aqui na nossa casinha aqui maravilhosa, linda e formosa. Deixa eu vim guardar aqui. Opa, relógio, obsidia, relógio, pedrita de ouro, pedrita de pedra, ferro. Uma hora depois. Pessoal, olha só o tanto de coisa que a gente encontrou logo no primeiro episódio. Muito obrigado a todo mundo que me acompanhou até aqui. Deus abençoe vocês de coração. O vídeo vai ficando por aqui e sim, a gente vai voltar a gravar Minecraft. Eu não sei se vai ficar muito legal essa série porque eu não sei muito bem conversar com vocês enquanto eu estou jogando. Por isso que eu não trago gameplay. Mas o vídeo vai ficando por aqui. Fui. Um forte abraço, e eu te encontro no próximo vídeo.